No vídeo de hoje, venho finalmente compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões, testando as últimas novidades de Lou Ferraz. Recentemente, Lou Ferraz lançou seu novo corretivo, vocês comentaram demais, inclusive na madrugada que saiu o vídeo dela. Estava ligadinha, comprei, não só o corretivo, como um penúltimo lançamento. E chegou por aqui, vou abrir e testar juntinho com vocês. Os produtinhos vieram assim, na embalagem, com a logomarca LF Pro. Mas focando no corretivo, versão corretivo mousse, demorou um cadinho para chegar, gente, dessa vez. Acredito que tenha sido por conta do feriado, mas chegou. Então, já adianto aqui para vocês a sua caixinha, ó, corretivo mousse LF Pro, com 9 gramas de produto. Ó, essa é a embalagem, também com a logomarca. Embalagem bem grandona, compridinha. Como base comparativa de quantidade, apesar de que a maioria que eu tenho aqui é tudo ML, mas acredito que a distância é muito pequena, né, de grama para ML, enfim. Ó, o último da Tracta tem 6 ML de produto, da Avon tem 4 ML de produto. O da Natura Ona, que talvez se aproxime um pouco mais, essa nova versão, sendo com 8 ML de produto. Então, analisando pelo geral e devido à textura, 9 gramas, ok, né? E na caixinha, não tem informações sobre o produto, sobre suas promessas, mas eu estou ligada desde quando ela começou a divulgar e anotei aqui alguns detalhes que promete esse corretivo. Bem, sobre a sua promessa de atuação, segundo informações da Lu Ferraz, ele não é um corretivo reboco. Pelo que eu vi, ela focou em um corretivo que atendesse a todas as texturas de pele, para que não marcasse tantas linhas, não evidenciasse. E segundo ela informou, essa textura mousse vem também com essa pegada para tentar suavizar um pouco mais essas linhas sem marcar. Sobre as cores, essa linha conta com uma cartela de 7 opções de cores. Todas vêm com numeração dessas 7 cores. Um é o salmão coloridinho, que segundo ela, dá para adaptar e usar em todos os tons de pele. Tirando o salmão, tem 6 cores nessa cartela de corretivos. Que dessas 6 cores, confesso que eu fiquei bem confusa em qual comprar entre 3 e o 4. Quase peguei o 4, mas pelas fotos eu achei que era muito amarelado. Por mais que vocês saibam, né? Que eu gosto de uma cobertura, assim, de base um pouquinho mais amareladinha e tal, por conta do meu fundo de tom. Porém, para corretivo eu sempre preferi um pouquinho mais claro. A gente sabe que corretivo tem que ser no tom da pele, para naturalizar e tal. Mas isso vai de gosto. E o meu gosto sempre foi na questão de iluminar essa região. Mas enfim, fiquei na dúvida e acabei comprando o tom 3. Ele conta com um aplicador bem compridão, camurçado, inclinado na ponta. Ele concentra mais no topo mesmo do aplicador. E sobre o valor, esse corretivo custou R$49,90. Pela quantidade, textura e proposta, achei que está ali numa faixa de preço ok, competitivo ali contra as marcas. O que pesa de fato é o frete, né? Aqui para o Rio é quase R$20,00. E aí acaba saindo mais caro. Se tivesse comprado só o corretivo, ele bateria ali na faixa de quase R$70,00. Por isso que aproveitei, inclusive, e esperei um pouquinho para comprar a palhetinha Cream Color junto com essa compra. Que aí saiu um frete só, né? Vocês estavam pedindo horrores, eu falei, eu vou segurar. Ela estava comentando do corretivo, então comprei os dois de uma vez só. E esse aqui já já testo também com vocês. Bora fazer essa preparação de hoje, testando o corretivo. Bora conferir essa cor. Realmente, eu acho que o 4 ficaria mais ok. Esse aqui está parecendo um que eu usava horrores na Tracta, que era bem branquinho. Na época eu gostava mais. Hoje em dia eu estou mais no meio termo, assim. Que ilumine, mas que não fique tão branco. Obviamente que por cima de uma base, ele vai iluminar, mas não tanto. Porém, como eu sou essa pessoa que usa bastante preparação só com corretivo, ela acaba se destacando um pouco mais, né? Acaba evidenciando essa tonalidade. Bem, falando da textura, ela é cremosinha, mas eu não achei ela tão pesada, tão mousse, cremosa, muito densa. Na minha opinião, está numa textura ok, tão mousse mais leve. Vou começar esse teste espalhando com o dedo, porque eu vi que a Lu Ferraz evidenciou de estar com muito esse ponto, por conta da cobertura. Eu, hoje em dia, prefiro mil vezes fazer toda a preparação com esponjinha. Eu não tenho muita coordenação motora com o dedo, desacostumei. Então, para vocês verem das duas formas, eu vou espalhar aqui de um lado com o dedo, e do outro lado com a esponjinha. Bem, vamos falar dessa pigmentação, né? É que é muito pigmentado. A diferença desse lado para esse lado. A camuflagem realmente aconteceu. Eu considero essa cobertura aqui uma cobertura média, realmente, assim como ela informou. Eu trouxe até para o meu nariz, para a metade, e vocês assim verem, bem cobertas. Ele não é um corretivo hidratante, também não é um corretivo secão. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, eu considero a textura da minha pele se comportando como opaco. Vou pegar a esponjinha aqui para puxar a minha pele. Olha, deu um acumuladinho aqui, mas eu considero isso muito ok, por conta da textura. Eu tenho linhas normais. Eu só tenho 36 anos, tem que ter uma texturinha, né? Não considero que, até o momento, tenha marcado tanto as linhas. De imediato, na minha opinião, o que me chama a atenção mesmo foi a cobertura e a pigmentação. Vamos testar aqui do outro lado agora a esponjinha, que é a forma que eu gosto de usar na minha rotina. A quantidade que eu estou usando dos dois lados é a mesma, tá? Vou pegar a esponjinha aqui úmida. Essa aqui é da Eudora, que eu gosto. E vou dar batidinhas aqui para espalhar. E para a gente ver se realmente diminui muito a sua cobertura. A gente adora a esponjinha. Eu acho ela muito mais prática e rápida com o dedo. E aqui desse lado com a esponjinha. O fato de algo natural, com a esponjinha dá uma leve suavizada, se entrega na cobertura. Porém, na minha opinião, continua sendo uma cobertura muito ok. E a marcação que eu estou vendo aqui de linhas, pelo que eu estou percebendo, está dentro do aceitável. É aquilo que eu sempre falo para vocês. É a minha pele, tem que aceitar. Mas alguns, de fato, chamam a atenção quando evidenciam o craquelam muito, que deixa a textura realmente muito seca. E você vê que evidencia, né? Dá aquela envelhecida na região. Esse, pelo que eu consigo perceber, entrega a textura normal, sem evidenciar muito as minhas linhas. Até o final, a gente continua analisando aqui as primeiras impressões, como eu disse. Inclusive, já me contem aí o que vocês acharam da atuação da minha pele. Eu já retorno, porque eu vou ficar algumas horas. E aí, vou fazendo algumas análises no decorrer do tempo. Por quê? Agora, vou tacar a cor nessa face. Como eu disse, também comprei a Cream Color. Essential Cream Color. É um trio de blush, contorno e iluminador, sendo que em textura cremosa. Assim como os seus blushes unitários e iluminadores, que ela também lançou, né? Nessa textura cremosa. Eu tenho o coral da linha de blushes dela, particularmente adoro. E esse, sem dúvida, foi um dos primeiros que me deixou mais à vontade, porque realmente é uma textura que esfuma bem. Eu tenho a Essential, tradicional, blush, contorno e iluminador em pó. É uma opção também que eu adoro, principalmente o blush e o contorno. É uma pegada de paleta mais natural, inclusive o iluminador é super naturalzinho. Essa aqui é na cor 01, deu super certo pro meu tom de pele. Por isso, até que eu segui a cartela de cor número 1 da Cream Color, do trio Cream Color. Nas fotos, eu achei mais intenso. Ó, essa foi a minha escolha, cor 01. E realmente, comparado ao pozinho, ela parece ter um tom mais intenso. Acredito eu que seja por conta da textura, né? A palhetinha segue o material normal, da tradicional. Tem também o espelhinho, passar o dedo aqui. O iluminador pareceu mais cremoso. Ó a diferença da textura do iluminador no meu dedo. Ele é mais cremosinho, super pigmentados. Aqui, pigmentação, ok. Ah, sobre o valor, essa palhetinha custa R$89,90. Pela palhetinha, por vir com o espelho e tal, o preço ali de o Boticário, aquele trio que a gente conhece, que também vem espelhinho. Por isso que eu esperei pra comprar com outro produto, porque com o frete já sai ali na pegada de R$100,00 e é aquilo, né? Márcia, bora ver a atuação do produto. Vou aplicar assim como a Lou Ferraz faz normalmente com pincel. Pode ser pincelzinho de base, normal, que normalmente tem essa textura, esse tipo de cerdas. E de forma bem cautelosa, vou começar aqui com o contorno. Ainda bem que não sai muito produto de primeira, porque senão iria marcar, né? Tá dando pra dar uma equilibrada e esfumada na aplicação. Ó, a textura bem leve. Consegui esfumar dosando. Inclusive, eu achei até que ele fosse ficar mais pigmentado, assim, mais marcante. E não, super tranquilo de aplicar e esfumar. Inclusive, botando camadas aos poucos. Eu peguei aqui várias vezes, vim esfumando e não marcou. Vamos pro blush agora? O blush, ele não me parece ser, assim, super rosinha. Ele parece ser, tipo, um rosa queimado. Ó, super tranquilo também de esfumar. Olha que lindinho. Um arzinho de saúde. E bem como a proposta da palheta, porque aqui diz que tem alta pigmentação, acabamento natural, fácil aplicação e textura veludada. Em relação à textura veludada, dá pra perceber. Até conforme ele vai espalhando, você sente que não fica uma pele texturizada, né? De produto. Assim como acabamento. Realmente, ó, natural. Vocês estão vendo que eu tô tacando e ela não fica muito artificial. Trazer pra cá. Muito ok. Olha a diferença. Tô mantendo tudo só de um lado, pra gente comparar com o lado que tá sem, tá? Agora, pro iluminador, eu vou com o dedo mesmo. Ele é dos mais cremosos, de fato. Fiquem de cuidado pra pegar, porque ele realmente, ó, sai super fácil no dedo. Gente, olha isso. Tem muito mais cintilância, muito mais pigmentação que a versão em pó. Tem um fundo meio champanhe, levemente rosado. Nossa, eu vou aplicar aqui na pálpebra também, já pra dar uma iluminada. Eu sou aquela que ama o iluminador nessa região. Então, tem que me controlar. Tá aqui na pontinha do nariz e do lábio. Vejam esse glow na pele. Que lindo. Realmente, a pegada da palhetinha é acabamento natural. Vocês viram a quantidade que eu fui acrescentando, fui colocando aqui. Não intensificou tanto, não ficou tão pesado. Lembrando que essa palheta, se não me engano, tem três opções de cores. Eu peguei a número um. Na minha opinião, eu vejo que é um mais claro muito versátil. Que atenda seja a pele bem clarinha, até o meu tom de pele. Que, assim, é um clarinha meio amarelado e tal. Então, assim, das três opções, na minha opinião, foi essa aqui que me agradou mais com relação à intensidade de o tom, sabe? Agora, o iluminador, diferente dessa versão em pó, que eu achei muito levinho. Ele arrasou, gente. Ele trouxe um glow natural lindo. Não marcou a pele. Essa cintilância. Tô apaixonada por esse glow. Esse iluminador dessa opção número um na minha pele, muito ok. Bem, deixa eu finalizar aqui do outro lado. Pra gente poder conferir tudo igualzinho. Ah, sobre o cheiro. Tem um cheirinho. Agora subiu um pouco mais também. Um cheirinho levemente adocicado. Nem esfumei ainda direito. Eu só tô depositando. Que coisa doida, né? Mesmo não sendo das minhas texturas favoritas pela falta ali de costume mesmo, de preferência, enfim. Eu gostei muito mais dessa, que é a cremosa Cream Color. Com relação à pigmentação, textura, resultado da minha pele. Se comparado à pigmentação dessa versão. As duas são cor número um. Mas a Cream Color realmente é um pouquinho mais intensa. Eu achei que ficou com um resultado muito melhor na minha pele agora, assim, analisando. Olhando aqui, eu tô gostando do que eu tô vendo, assim, na minha pele, né? De acabamento. Realmente tem essa textura mais aveludada. Pigmentação bonita. Ah, eu vou até aplicar um pouquinho do contorno com o pincelzinho. Como sombra. Aplica aqui no cantinho externo. Ó. Funcionou. Finalizei essa preparação utilizando o blush cremoso nos lábios. Como balm, como batom. É uma versão que tem esse efeito também multifuncional. Também apliquei um pouquinho de corretivo na área do queixo, onde eu não tinha aplicado corretivo antes. E finalizei com um pouquinho de máscara pra cílios. E esse é o resultado da pele, da preparação. Com o corretivo, novo corretivo, LF Pro. E com o trio Cream Color de contorno, blush e iluminador. E sobre o corretivo, aquilo que eu comentei com vocês no início, né? Ele ficou um pouco mais claro. Naquela cara pálida, cara limpa. Mas depois, realmente, a gente acrescentando contorno, blush, iluminador, finalizando a maquiagem. Não ficou um branco, um clarão tão gritante. Cobriu a olheira, naquela pegada mais iluminadora, mais clarinha. Porém, não contrastou tanto, realmente, com o tom da minha pele. Então, eu não errei tanto assim no tom, né? Imagino eu, utilizando junto com a base, ele vai ficar ok também. Então, esses foram os detalhes que eu notei do corretivo. Arca dentro do normal, da textura da minha linha. Acumula, mas não é nada muito exorbitante. Deu essa camuflada, com uma pegada realmente média e iluminada, por conta do tom que eu comprei. Porém, que no final da maquiagem aqui, eu não senti que deu tanta diferença. Ah, quanto ao acabamento, é aquilo que eu disse. Ele é opaco, mas você toca, assim, ele não é aquele opaco secão. Ele não tem aquela textura muito mate, secona. Você sente um pouquinho do produto. Diria que ele tem a textura ali, acabamento no meio termo. Semi-mate, diria assim. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar outros vídeos, vou passar o dia com essa maquiagem. Caso eu note alguma diferença, algum detalhe, assim, que eu ache relevante pra passar pra vocês. Eu volto pra vocês conferirem como que foi a atuação depois de um tempo. Gente, sabe que horas são? Quase meia-noite. E eu comecei essa maquiagem, essa resenha. Acho que eram 11 horas da manhã. Enfim, fiz o máximo de coisas que eu vou fazer com a maquiagem. Gravei outro vídeo. Arrumei a casa. Fiz comida. Ó, eu tô em frente aqui, uma ring light. Pra ter uma iluminação luzinha, boa. O acúmulo, como eu disse pra vocês, assim como no início, não selei com pó. E confesso que num resultado geral, assim, de horas, acho que essa maquiagem durou bastante. Não só o corretivo, mas num conjunto geral. Tudo bem que temos que levar em consideração o tempo de hoje, que não tá calor. Tá um friozinho aqui no Rio. Mas ainda assim, passei o dia com essa maquiagem. E a pele está desse jeito. Tô uma machadinha aqui por conta da máscara. Mais normal. Até porque eu não selei com pó, né? Pra mim, até aqui, tá ok. Só selaria mesmo com pó, pra minimizar essa aparência com o passar do tempo. Mas é isso. Me contem agora o que vocês acharam. Qual a opinião de vocês. Até aqui, foi isso que eu consegui perceber. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Testei as novidades da LF Pro, da Lu Ferraz. Quanto corretivo mousse, quanto paletinha cream color, paletinha multifuncional. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conferir aqui as minhas primeiras impressões. A atuação do produto na minha pele. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa combinação, desse teste de hoje. Deixe aqui relatado a sua opinião, que é sempre muito importante. Inclusive, se você tem um desses produtos, compartilha aqui com a gente sua experiência, que vai ajudar certamente quem está ali na busca e na pesquisa. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça. Deixe aqui seu like pra eu saber. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.